Em nome do nosso Redentor Oramos a Ti, ó Deus Oh, vem com Teu calor Com Teu divino amor Visita-nos dentro dos céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e poder de Deus Envi, ó Senhor O Teu Consolador Por volta aos santos Teus Bendito és Tu, ó Criador Com Pé nós prostramos Ó Senhor Em santa adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos, dois céus O Pó e nos envolve A Tua paz O Teu favor Aqui estou A Te adorar Em nome do Senhor Jesus Elevo a Ti esta oração Ó Criador Fonte de luz Entrego a Ti Entrego a Ti Meu coração Minha oração Ó Grande Deus Elevo a Ti Elevo a Ti Elevo a Ti Para aprender Os Eternais Preceitos Teus E sempre Te Obedecer Em nome do Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Elevo a Ti Esta oração Ó Criador Fonte de luz Entrego a Ti Meu coração Tchau